Olá, meus amigos! Chegamos com mais um vídeo agora para falar sobre a avaliação do draft da AFC South. Momento que minha gata se espreguiça no fundo. Então temos uma divisão bem curiosa, começando pelo Indianapolis Colts. Antes, já solta o seu likezinho, se inscreva no canal. Indianapolis Colts teve um draft, um dos melhores drafts desse ano, assim, com larga margem, eu diria. Eu gosto de quase tudo que os Colts fizeram durante esse draft. Assim, não vou falar que não é o draft perfeito, mas tá bem perto, cara. Tá bem perto porque eu acho que eles aproveitaram muito o que eles podiam fazer. Inclusive, esse é um draft extremamente marcado pelo atleticismo de todos os jogadores. Nenhum jogador aqui, que eu vou falar, é um cara não atlético. Então, para eu não ficar repetindo sobre o jogador, já aviso que todos são muito atléticos. E então já fiquem com isso sempre que eu for falar de algum jogador aqui, tá. Começando o Anthony Richardson. Uma escolha que é uma tentativa aí de achar o seu quarterback da franquia. pagando só a escolha original, não precisou da trade-up, nada. E um jogador que eu acho que tem a possibilidade de ser um dos grandes na NFL. Ele tem a possibilidade de ser um bust também. Acho que tem pouca área cinzenta no Anthony Richardson dele ser apenas razoável, sabe. Para mim, ou ele vai ser muito bom, ou ele vai ser um bust. O Anthony Richardson é um cara o mais atlético que já passou na NFL, né. Falando da posição de quarterback, obviamente. É um cara que é inexperiente, jogou apenas um ano no college, em Flórida. Foram treze jogos só para ele. Então, muito desse aspecto cru que se fala é pela inexperiência do Richardson. E eu acho um cara inteligente para o jogo. Não acho que ele tenha mostrado que demora para processar e ele tem só o atleticismo. Eu acho que realmente falta um pouquinho de experiência para ele, para ele ficar com um processamento, especialmente pós-snap, bem afiadinho, tá. Pré-snap eu acho que ele já é bom nisso. Então, é uma escolha que eu adoro para o Indianapolis Colts. Eles precisam disso, né. Aliás, qualquer time na EFC precisa disso. Porque situação na EFC é tiro, porrada e bomba, né. Muitos quarterbacks de elite lá na conferência. E os Colts tentaram muitos quarterbacks, né. Foi uma tentativa e erro de alguns quarterbacks aí que realmente passaram longe de dar certo. Eu acho que aqui é uma tentativa que se você errar, sim, pelo menos você tentou acertar lá em cima. Você não tentou ir um pouquinho acima da mediocridade. Você tentou ir para o homerun, para o Grandland. E na segunda rodada tivemos Julius Brandts, cornerback de Kansas State. Esse é um cara também com um pouquinho de inexperiência. Falta um pouco para o Brandts, mas mostrou que é um cara que pode desenvolver bastante. O Josh Downs na terceira rodada também é uma escolha que eu gosto muito. Não imaginava que o Downs sobraria até a terceira rodada. Joga muito físico o Downs, muito maior que o seu tamanho. Então é um slotzinho que vai cair bem para esse time dos Colts. E no terceiro dia eu vou juntar tudo isso daqui e falar de alguns, especialmente do Adetomia Adebaori. É um edge inside defensive lineman que pode jogar, jogou nos dois em Northwestern. Um cara que eu acho que também tem um potencial de evolução muito grande, precisa desenvolver. E aqui os Colts precisam que a coaching staff faça um bom trabalho. Porque muitos desses caras precisam de desenvolvimento. Talvez de todos esses daqui, eu acho que o Josh Downs é o que precisa de menos desenvolvimento. É um cara que pode chegar na semana 1 do jeito que está e ele vai produzir. Na maioria dos outros casos, você precisa sim trabalhar e desenvolver o jogador. Mas são todos jogadores com um grande potencial de desenvolvimento e se tornarem titulares na NFL. Com esse tanto de escolhas e com a forma como eles foram dando o trade-down, eu não tenho muito o que criticar os Colts. Na verdade, eu não tenho nada o que criticar os Colts. Eu acho que eles fizeram um trabalho muito próximo do perfeito. Então, a torcida de Indianapolis tem que ficar bastante empolgada para ver como vai ser esse ano. Porque realmente foi uma classe de draft para dar inveja. Agora, dando continuidade, temos Jacksonville Jaguars. Jacksonville Jaguars que também fez trade-down na escolha original da primeira rodada. Na 24 desceu para a 25, na 25 desceu para a 27. Inclusive, com uma história engraçada com o Brandon Bean, GM dos Bills, que subiu da 27 para a 25, né? E eles foram pegar um Tyrant, foram pegar o Dalton Kincaid. Os Jaguars queriam descobrir o Trent Balck, GM dos Jaguars. Queriam saber qual que era o jogador que eles estavam, que os Bills pegariam. Porque ele não trocaria caso os Bills pegassem o offensive tackle. Na época, eles queriam o Anthony Harrison. E aí, nessa negociação, uma negociação típica de fantasy, se você já jogou fantasy no meio do draft, certamente você já passou por essa negociação. E aí, mas você vai pegar quem? Porque se você não me ajudar aí, falar um pouquinho do que você está pensando, eu não vou trocar essa escolha, eu vou pegar meu jogador e pronto. Não, não, é jogador de ataque ou de defesa? É de ataque, respondeu o Bini, né? GM dos Bills. Aí o Balck falou, tá, vou precisar de um pouquinho mais de informação, me fala se ele é grande, se ele é pequeno. O Bini queria o Dalton Kincaid. A resposta dele foi, médio. Então, assim, nem um nem outro, fique tranquilo, eu não vou pegar o seu cara. Eu imagino o que você está tentando buscar, eu não vou pegar o seu cara, eu só quero pular na frente dos Cowboys para pegar o meu Tyrant. E assim, os Jaguars resolveram trocar de novo, acumularam mais um pouquinho de escolha, pegaram o cara deles, o Anthony Heverson, que eu acho uma boa escolha, um jogador também para desenvolvimento, eu acho que tem condição de chegar jogando. E no dia 2 tivemos o Brenton Strange, de Penn State, uma escolha esquisita na segunda rodada. Eu achei que o Strange talvez fosse um jogador de dia 3 até, né? Liga em quarta, quinta rodada, alguma coisa nesse sentido. Eu não gosto muito dessa escolha. O Tank Bigsby, running back de Auburn. Na teoria, ele vai fazer um bom combo com o Etienne. Então, essa duplinha faz sentido, né? Casa bem as características dos dois jogadores. Eu, particularmente, não gosto tanto do Bigsby assim, mas entendo o processamento dos Jaguars ali, né? Por trás da escolha. E no dia 3, vou destacar aqui a escolha do Parker Washington, wide receiver também de Penn State. Acho essa uma escolha bem interessante, porque é um wide receiver que vai ter um probleminha para entrar em campo, porque temos muitos wide receivers bons em Jacksonville agora. Mas acho que, de repente, ele pode ser ali o quarto, quinto wide receiver do time. O cara que vai trazer bastante jardas depois da recepção. Então, acho que o Peterson consegue trabalhar, head coach dos Jaguars, consegue trabalhar essa característica do Parker Washington e saber e tentar utilizá-lo de uma forma que contribua para o time nesse ano. E agora, Houston Texans. Houston Texans, eu vou pedir um minutinho da atenção de vocês para a gente chegar juntos no mesmo ponto, tá? Começando, CJ Stroud. CJ Stroud, a escolha é absolutamente correta e necessária para os Texans, não dá para você ir para esse ano com o Davis Mills como seu quarterback titular. Absolutamente correta e necessária a escolha do CJ Stroud. CJ Stroud é um quarterback bastante preciso, um cara que tem muitas qualidades. Se falou muito sobre o seu score ruim lá no S2, que acho que foi um dos temas mais comentados aí no mês de abril. Foi a nota dele nesse teste cognitivo que não tinha sido tão boa. Acabou que voltou o fundador do S2 e falou que não, não era nada disso, tudo mais. Fato é que o CJ Stroud é um bom quarterback. Eu imagino que ele tem grandes chances de se tornar um QB da franquia. Então, escolha correta aqui dos Texans. E na 3 eles pegaram o Will Anderson, o Ed de Alabama. Essa escolha era o que se falava mais para a escolha original dos Texans, né? Escolha de um Ed. Aqui, eu acho que você corre muito risco. E o Houston Texans correu muito risco fazendo esse trade-up. Os Texans estavam na escolha 12 geral, eles subiram para 3. E aí deram um pacote, acho que está aqui na próxima, deram esse pacote para a escolha, para selecionar o Will Anderson. Eu fiz uma conta genérica aqui, que são os pontos do Jimmy Johnson, que é um gráfico que a gente contabiliza ali os pontos de cada escolha, tá? Então, por exemplo, a escolha 12, que era a original dos Texans, possui 1.200 pontos. A 33, que eles trocaram, valeria 580 pontos. A de 2024, a primeira de 2024, eu projetei com uma escolha 10, tá? Vamos trabalhar com essa escolha 10. Valem 1.300 pontos. E a terceira de 2024, vale 74 pontos. E o que os cards nos devolveram? A terceira desse ano e uma quarta do ano que vem. Juntando isso, dá 3.154 pontos contra 2.238 pontos. Então, assim, para ficar uma troca justa, o que normalmente se imagina, fica mais ou menos parecido isso. Então, essa troca, esse valor aí de 900 pontos e uns quebradinhos, dá a diferença de uma primeira rodada, ela bem no meinho do draft, aquela 16 a 17 geral, tá? Então, os Cardinals, basicamente, que nessa troca acumularam uma extra aí só na diferença. Só na diferença, tá? Então, vamos ver o calendário dos Texans aqui para o próximo ano. Eles enfrentam, obviamente, duas vezes Colts, Titans e Jaguars. E aí, dentro de casa, pega Brawls, Steelers, Saints, Bucks, Broncos e Cardinals. Fora pega Falcons, Ravens, Panthers, Jets e Bengals. Então, vamos fazer um exercício rápido aqui. Quantas vitórias os Texans conseguem tirar nessa temporada? Colts, eu particularmente acho que perdem os dois jogos contra os Colts. Os Titans, vamos lá, acho que clássico, vamos colocar uma vitória, é uma vitória nesses dois jogos. Jaguars, eu acho que eles perdem os dois, então, por enquanto, tem uma vitória. Contra os Browns, eu acho que eles perdem. Contra os Steelers em casa, eu acho que perde, mas existe um mundo, mas certamente não são favoritos. Então, nesse momento, uma vitória. Saints em casa, vamos colocar uma vitória. Bucks, vamos colocar uma vitória, não sei que quarterback que vai jogar esse jogo. Broncos, vamos imaginar que o Russell Wilson esteja na mesma drag, então vamos colocar uma vitória aqui também. E Cardinals, vamos colocar vitória. Cinco, tá? Já arrumamos cinco aqui. E aí, Falcons fora, eu acho que os Falcons vencem. Ravens fora, eu acho que os Ravens vencem. Panthers, eu acho que os Panthers vencem, mas vamos, assim, jogar bem otimista. Vamos colocar que vencem os Panthers. E os Jets fora, derrota com o Rodgers, pra mim, é difícil imaginar um cenário de vitória. Bengals, ainda menos. Então, temos seis aqui. Vamos falar que achou mais uma vitória nesses jogos aqui, sete vitórias. Com sete vitórias, eles teriam a escolha dez, então, por isso, essa é a minha conta. Mas, se eles vencerem dois jogos a menos desse sete, que eu acho bem provável, vencerem só cinco jogos. Se vencerem só cinco, eles ficam mais ou menos ali na posição cinco ou seis do draft. Pode ser uma escolha top cinco. Isso aqui já fica muito mais crítico. Já sobe de... Deixa eu passar o mouse aqui. Já sobe de mil e trezentos pra mil e setecentos, mais quatrocentos pontos. Que daria uma escolha aí de top dez, nove ou dez, geral. Só de diferença. Então, assim, aonde é que eu tô querendo chegar? Os Texans gastaram, arriscaram muito nessa escolha do Will Anderson nesse trade-up. Porque esse time é ruim dos Texans, ainda assim é ruim. Se, por um acaso, essa for uma escolha top cinco... E aqui eu não tô nem falando top três, top... Se for top dois, é assim... O negócio dispara de um jeito que não tem nem conversa. Mas, se ela for uma escolha top cinco, esse time vai ter trocado basicamente, talvez um Marvin Harrison do ano que vem. Ou talvez até um próprio outro Will Anderson junto. Pode ser que apareça um Edge nesse nível, o Will Anderson, que nem era um nível Edge Rusher lá, Nick Boles e tal. Então, pode ser que apareça outro, assim. E aí a gente vai ter uma troca, que foi a doze desse ano. Poderia ter sido um Jackson Smith Indigma, poderia ter sido um Broderick Jones. Poderia ter sido... Tantos outros jogadores que iam ajudar agora. A 33, que também é relevante. Poderia ter sido um Michael Mayer. Algum outro jogador que vá ajudar agora. E aí, falando do ano que vem, vamos colocar que é o Marvin Harrison. Escolha top quatro, pode ser top cinco. Pode ser que o Harrison, o wide receiver, caia ali, né? A gente vai estar falando que os Texans trocaram o Will Anderson por Marvin Harrison. Vou colocar o Broderick Jones aqui, tá? Broderick Jones, Michael Mayer e ainda uma terceira do ano que vem, que a gente não sabe o que pode ser. Tudo isso por Will Anderson. É muito arriscado, cara. É muito arriscado. Não tem como dizer que essa foi uma boa troca dos Texans. Eles não estavam numa posição de fazer, de se arriscar nesse nível. Nesse ponto, você fica na 12, pega o jogador que você quiser na 12, você vai arrumar um outro cara que vai ajudar no seu time em 2023. Não no nível do Will Anderson, mas provavelmente se você adiciona a 33 ali, esses dois jogadores já vão te ajudar muito próximo do que o Will Anderson vai ajudar. E você ainda tem a escolha da primeira rodada do ano que vem e a terceira do ano que vem. Então, você trocar o Will Anderson por quatro jogadores em posições premium do draft é muito arriscado para um time como o Houston-Texas. Isso pode se tornar a pior troca da história da NFL. Se por um acaso essa escolha for a top 2, que hoje as casas de apostas estão colocando, que os Texans vão ficar com quatro ou cinco vitórias e aí seria mais ou menos por aí. Isso assim tem uma capacidade de catástrofe gigantesca. Então, o Houston-Texas não fez um bom draft. Era simplesmente ficar onde estava, selecionar onde ia selecionar e vamos para o próximo ano, porque esse time está longe de terminar o rebuild ainda. E aí, só completando aqui, no dia 2 tivemos o Jusis Krooks e o Tank Dell. Duas escolhas que eu também acho arriscadas. Tank Dell, um wide receiver pequeno. É um bom wide receiver, um cara que corre rotas muito bem, mas pelo tamanho dele, vem muitos riscos junto. E aí, no dia 3, eu acho que um draft complicado também. Não gosto do Dylan Horton, não gosto do Henry Toto. E aí, o Jared Patterson, o Xavier Hutchinson, eu acho boas escolhas, com bons valores. Mas, uma chance de catástrofe gigantesca para o Houston-Texas, eles precisam ganhar muito mais do que se espera deles. E aí, precisam arrumar quatro ou cinco vitórias a mais do que se espera deles hoje. Para eles não saírem no completo prejuízo dessa troca, tá? Fico preocupado com isso, se é uma questão do dono falar, não, a gente vai pegar o Stroud e o GM falar, mas eu queria o Anderson, então eu vou subir e vou pegar o meu cara, sabe? Pode ter acontecido isso, eu não sei, estou só especulando aqui, mas é muito preocupante, é muito perigoso esse movimento do Houston-Texas, tá? Então, por isso eu não gosto desse draft dos Texans, vou dar um C+, C+, não, vou dar um B-, porque esse Jay Stroud e o Anderson são ótimos jogadores, obviamente, mas traz um risco muito grande. Tennessee Titans, os Titans que na primeira rodada pegaram o Peter Skoronsky, para mim o melhor tackle da classe, lógico que vem com um ponto de interrogação, porque é um cara que a envergadura dele é problemática para a posição, mas se tudo der errado ele pode jogar de guarde e ser um excelente guarde, de repente até ser all pro aí na posição. Eu acho que eles vão tentar como offensive tackle, e aí se não der certo ele vira um guarde, e daí eu acho que você tem até uma escolha segura aí, no mínimo você arruma um ótimo guarde. Na segunda rodada pegaram o Will Leves, e eu gosto dessa escolha do Leves aqui na 33, porque eu acho que tem bastante valor. você pode ter achado o seu quarterback na segunda rodada, e isso eu vou aceitar sempre, porque eu acho que o Will Leves tem as características de se tornar um franchise QB. Não acho que seja o mais provável de acontecer, mas é uma escolha que eu faria, porque se você acertar, você ganhou muito com isso. E uma escolha de segunda rodada, vindo com essas características em um quarterback, eu acho extremamente justo. Na terceira rodada tivemos o TJ Spears, running back de Tulane, essa é uma escolha que eu acho problemática, pelo que a gente ouviu falar das condições métodicas do Spears. Porque o Spears é um running back que já sofreu lesão, já rompeu o ligamento do joelho, e dizem que ele já não tem mais cartilagem no joelho, e se isso for verdade, ele tem aí mais 2, 3 anos de carreira, até que realmente ele não consiga mais jogar na NFL. Algo parecido como o que aconteceu com o Jay Ajay, que acabou encerrando a carreira realmente mais cedo por conta disso. Então eu acho cedo, mas assim, os Titans certamente tem uma comissão médica eficiente para analisar isso, mais do que a gente tem lido, mas eu li mais de uma fonte esse problema com o Spears, então tenho certo receio. O jogador é bom, mas você pegar uma escolha na terceira rodada de um running back com esses problemas, se de fato for verdade, aí eu acho bem problemático, tá? Bom, e aí no terceiro dia veio o Josh Wilde, o Jalen Duncan e o Colton Dowell. Eu gosto da escolha do Wilde, o Tyrant de Cincinnati, eu acho uma escolha interessante do Jalen Duncan também. De forma geral, eu acho um draft bem sólido dos Titans, acho que tem um potencial muito interessante com o Levis, o Levis pode sim ser o quarterback da franquia, vamos ver como que eles vão tratar isso, né? Se ele joga alguma vez esse ano, caso o Tanner não se machucar, né? Então vai ser curioso de acompanhar aí essa trajetória do Levis, tendo sido uma escolha de segunda rodada. Bom, é isso, não esqueça de deixar o seu like, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o draft desses times, e não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço para todo mundo, até mais, tchau.